Deixaram um copo só de água para mim, que é para eu falar pouco. No nosso grupo, para quem nos visita hoje, PGM quer dizer Pequeno Grupo Multiplicador. Nós compartilhamos a palavra do Senhor nas nossas casas. E o nosso PGM já não é tanto mais um PGM, acho que ele é um GGM, um gigante grupo multiplicador. Ele já está bem grande. Desde que a igreja começou a trabalhar com o Pequeno Grupo Multiplicador, eu fui o último a entrar. Eu entrei aos 49 do segundo tempo. Às 49 do segundo tempo, hoje o Brasil não conseguiu ganhar o jogo. Mas, aos 49 do segundo tempo, Deus me chamou para participar dos pequenos grupos. E, desde que eu entrei e desde que eu comecei a apresentar a minha vida diante do Senhor, para ministrar os meus irmãos... Quem é do meu PGM? Ó, meu PGM. PGM do Senhor que se reúne lá em casa. Levanta a mão assim. É um bocado de gente, né? E, esse pessoal que se reúne lá em casa, desde que o Senhor me moveu para ministrar a palavra para eles, para compartilhar o que o Senhor estava compartilhando comigo com eles, esse fogo começou a me queimar. Esse fogo começou a me queimar e não parou mais de queimar. E não estava parando até agora. Minha mão está tremendo aqui e eu estou queimando ainda aqui, viu? Se começar a sair fumaça de mim aqui, você não estranha, viu? Ô, Isabel, o que você está fazendo nesse canto aí? Pula para cá, Isabel. Passa para cá. Passa para cá. Pronto. Empurra, Isabel, aí. Então, tá bom. Eu e o Maurício, cadê o Maurício? Maurício, levanta a mão, Maurício. Maurício não veio hoje? Cadê a esposa do Maurício? A Camila. Hã? É. É, está trabalhando. Então, levanta a mão. É, essa é a esposa do Maurício, a Camila. Ela faz parte do nosso PGM também. Mas o Maurício, esposa da Camila, que está trabalhando hoje, ele é policial militar, está de serviço. Quando as pessoas começaram a entregar o coração para Jesus lá no grupo, a gente falou assim, pô, Maurício, é tão marcante para eles, né? E para a gente já tem tanto tempo, né? Já passou um tempão. Né? E como é que a gente... Você lembra quanto que foi, Maurício, a tua data? Eu falei, ó, Adalto, eu não lembro. Eu lembro que foi num congresso, assim, eu falei para ele. Não, eu lembro que foi em tal lugar, que foi num culto tal, ou foi com uma pessoa tal. Né? Mas eu não lembro mais e tal, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, né? E dê a ideia para o PGM, mas vamos fazer o seguinte. As igrejas evangélicas, no geral, quando a gente se batiza, a gente ganha um certificado. Né? Um papel, né? Impresso, bonitinho. Diz lá o dia que você se batizou. O meu perdi, eu não sei nem onde que está. Né? Quando eu tenho que saber quando que eu me batizei, eu li com a minha mãe, minha mãe é secretária da igreja, né? Eu falei, mãe, quando que eu me batizei? Veja aí no catálogo aí tal da igreja. Aí ela vai lá e vê no fichário e acha para mim. Mas a gente queria marcar isso, né? Porque foi algo tão importante, tão marcante na vida da gente. Né? Que a gente não queria deixar passar em branco. Eu não lembro quando foi o meu. Eu lembro quando foi. Eu não lembro a data. Né? Porque é algo que você não esquece nunca mais. Né? Se você acha que você abriu o seu coração para Jesus entrar e você não lembra quando foi, deixa eu te dar uma má notícia. Você não recebeu. Você não recebeu. Porque é uma coisa que você não esquece nunca mais. A marca, o selo que o Espírito Santo coloca em você é algo profundo, marcante, né? E que você nunca mais vai esquecer. Né? É algo muito forte. Né? E por mais que você não tenha sido... Vamos acrescer já, pastor Danilo. Por mais que você também não tenha sido batizado no Espírito Santo, como eu também não fui ainda, mas a minha decisão de seguir a Cristo... Ah, essa eu lembro e eu não consigo esquecer. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu cheguei aqui hoje, o pessoal estava meio nervoso, né? A Fernanda já perguntou para mim, eu vou ter que ir lá na frente, vou ter que falar alguma coisa? Eu falei, não, não vou ter que falar nada. Né? A Bárbara falou assim, tem que ficar muito tempo lá na frente? Eu falei, não, ninguém tem que ficar muito tempo lá na frente, coisa nenhuma. E a Cleo perguntou para mim, nossa, essa regma de folha, você vai falar isso tudo? Falei, não, não vou falar isso tudo. Tem bem pouco aqui. E eu preciso contar, é algo que marcou profundamente a minha vida, que foi a vida, que é a vida do Diego, que é o filho da Fabiana. O Diego está lá com essa camisa linda, maravilhosa, do Fluminense, guerreirinho, tricolor. Deus te abençoe, Diego. Ele vai estar vendo esse vídeo depois, tá? Por isso estou falando para ele, não estou falando com a foto, não fiquei louco ainda. Então ele vai ouvir isso depois, está sendo gravado lá em cima, lá em 1080, né? Alta definição para ele ver depois. E o Diego, uma vez a gente estava no PGM ministrando e falando sobre salvação, o que era receber Jesus Cristo no seu coração, e como que os primeiros discípulos fizeram isso. E ele me perguntou, mas eu posso fazer isso também? Eu falei assim, você deve fazer isso, você tem que fazer isso. E quando ele falou, eu posso fazer, o Gabriel, eu também quero. É a Luísa, eu também quero, mas eu já fiz, eu falei, não tem problema, todo mundo está querendo, então vamos fazer. E ele, como é que faz isso? Eu falei assim, é simples, é simples. Os primeiros discípulos, eles tinham que falar, verbalizar, dizer que eles queriam que Jesus entrasse no coração deles, eles tinham que falar isso. E era uma coisa curiosa, essa confissão, ela é pública. Por que que ela era pública e ela é pública? Na época era mais forte, porque se você se declarasse como cristão, aliás, a primeira palavra, como nós fomos denominados, não foi cristão, foram os seguidores da seita do caminho. Está lá em Atos, procura depois lá. A seita do caminho, a gente era uma seita, olha que loucura. A seita do caminho, os primeiros cristãos foram chamados assim, nós fomos chamados de cristãos mesmo, lá em Antioquia, depois fica lá na Síria, bem para o alto ali e tal, na Ásia. E quando Paulo passou por lá, e lá nós fomos chamados de cristãos. E em Roma também. Mas o Dieguinho, ele perguntou isso para mim, e ele queria saber como é que Jesus entra na minha vida, como é que ele entra no meu coração. E eu falei da mesma forma como aconteceu com os primeiros discípulos, em Atos 2. Você tem que falar isso. E o curioso é que os primeiros cristãos da época, se eles verbalizassem isso publicamente, a grande maioria, publicamente confessado que eram cristãos, eles eram assassinados, todos eles. Eu poderia aqui citar inúmeras histórias, nós estudamos isso no PGM com profundidade, bastante até, mostramos lá o Coliseu, lá em Roma, onde Nero mandava decapitar todo mundo, crucificar todo mundo, botar fogo em todo mundo. E a gente falou sobre isso no PGM. E o Diego mesmo, com essa história pesada toda, ele falou assim, não, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero abrir meu coração para Jesus entrar. Como é que eu faço? Eu falei assim, é simples, eu vou fazer uma oração, eu vou falar e você tem que repetir, não eu. Eu falo e você repete, frase por frase. Se você não concordar, a gente para. E aí a gente interrompe a oração. Aí ele, não, vamos fazer. Aí o Gabriel, eu também quero. A Luísa, eu também quero. Mais ou menos aguda assim a voz dela, né? Não bem assim, mas quase isso. E o Diego foi o primeiro. E porque o Diego fez isso, a gente passou a adotar em toda reunião do nosso PGM, a gente faz isso. Se você for no nosso PGM, no nosso grupo que estuda a Bíblia, que ora uns pelos outros, no final, antes de tomar chimarrão em café, somente aquele chimarrão de menta que apareceu lá em casa agora, que eu nem sabia que existia, né? Isso não é de Deus, não. O chimarrão tem que ser amargo. Não é de menta, açúcar, no chimarrão. Não é, né, pastor? Não pode, né? Mas apareceu lá em casa. Então, assim, a gente faz essa oportunidade. Na verdade, é uma oportunidade que a gente dá. Não é algo imposto. Pelo contrário, é algo franqueado. É uma oportunidade. A grande maioria das pessoas deseja receber Jesus. Elas aceitam, elas recebem. Eu quero fazer essa oração. Eu quero fazer. Mas nós já tínhamos pessoas que não quiseram. Uma outra oportunidade, eu estava estudando sobre o que eu ia falar no PGM, à noite, e eu ouvi um teólogo, ele falando da seguinte situação, que ele foi para a rua em Londres, e ele perguntava se as pessoas queriam deixar Jesus entrar no coração delas. E as pessoas não queriam. Nenhuma delas disse que queria. E ele passou junto, depois de ele fazer essa proposta, ele oferecia 100 libras. A libra vale mais do que o dólar. E mais do que o euro. E ele perguntava se a pessoa queria as 100 libras ou se ela queria Jesus. A maioria quis as 100 libras. A grande maioria não quis saber de abrir o seu coração para Jesus. O curioso é que ele não ofereceu religião, ele não pediu dinheiro, e ele não convidou ninguém para ir à igreja. Ele não fez nada disso. A única coisa que ele fez foi oferecer Jesus, para que ele entrasse no seu coração, como a igreja primitiva fez. E como a igreja primitiva hoje, nós estamos voltando a essa raiz, faz. Eu estava falando com o seu prado hoje, explicando para ele o que era que a gente ia fazer aqui hoje. E eu falei, sabe a música sertaneja de raiz? Tem essas sertanejas aí, esses caras que gritam mais do que calopsita, gritam um monte, uma coisa de louco. E tem aquelas, que é só a viola mesmo, aquela coisa bonita, de raiz. Então, é o evangelho de raiz que a gente está pregando. É o evangelho retornando ao início, como que era lá no início. E o primeiro cara que resolveu fazer isso lá em casa foi o Diego. Eu queria chamar aqui, eu fui convidar a família inteira do Diego, que está aqui ainda na cidade, para que viesse aqui hoje receber por ele. O Diego, ele é um menino que é muito sangue, muito família, sabe? O negócio dele é sangue. Ele fala do avô o tempo todo, da avó, dos tios, dos primos e tal. Ele está muito colado com a família. E eu falei assim, eu vou lá convidar essa família para vir aqui, para receber por ele, porque ele não está aqui. E ele depois vai poder ver que o certificado dele foi entregue para a família dele. Vem cá na frente, os prados. Podem vir, sem vergonha. Sejam sem vergonha, venham aqui. Sejam bem sem vergonha, podem vir. Não vai demorar, prometo. Também não vai doer. Prometo também. Fica aqui embaixo, aqui. No certificado, eu vou ler o primeiro só, do Diego. Ele diz assim, eu botei um ano só, tá? Eu botei assim, no ano de 2017, olha que coisa legal, perante a igreja de Jesus Cristo que se reunia na casa dos irmãos D'Alto, Vanessa, Luiz e Gabriel. A igreja não se reúne nas casas? Então, a igreja é que se reunia lá em casa. Eu, Diego do Prado Estafim, tá certo o nome dele? Tá certo, né? Preferência Prado, né? Mais bonito, né? Só tem Prado aqui hoje. Cumprindo o que diz o texto de Apocalipse 3, 20, abri a porta do meu coração para que Jesus nele entrasse. Reconheci que ele é o Filho de Deus. Ele orou isso comigo. Eu repeti, ele orou isso comigo. Reconheci que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel e a mim. A palavra Messias quer dizer Cristo. O melhor, Cristo quer dizer Messias. Que morreu para perdão dos meus pecados e que ressuscitou dos mortos, me dando vida eterna. Neste dia, eu criei que meu nome foi pelo próprio Deus escrito no livro da vida, conforme me assegura a Bíblia em Êxodo 32, 32, 33, Daniel 10, 1, 2, Lucas 10, 20, Apocalipse 21 e 27. Eu poderia citar aqui milhões de textos bíblicos fundamentando isso. Mas o Diego foi o primeiro e a família dele está aqui. Eu queria passar para vocês e mostrem para a igreja, bem alto, para o Diego ver também lá. Salva de palmas para Jesus, para Jesus. Está entregue para vocês, Deus abençoe vocês, podem sentar lá, não vão embora sem me dar um abraço, quero uma massa de vocês. Cadê a Vanessa? Está ali. Já venha para cá, Vanessa. Não, a Vanessa não aceitou Jesus agora. Já tem tempo, já. E o segundo e terceiro, como eu disse, foi o Gabriel e a Luísa. E nós combinamos assim, que a pessoa que tivesse convidado a outra pessoa para ir ao grupo, e ela queria entregar o certificado. e queria chamar o Gabriel e a Luísa aqui, venham cá vocês dois, esses também, não me dão descanso. A Luísa, ela disse para mim aqui assim, pai, eu já abri meu coração para Jesus entrar, um dia que o pastor, lá na frente, ele falou não sei o que lá, para mim, nem sabia o que tinha falado, falou não sei o que lá, que era para abrir o coração para Jesus entrar. Eu queria Jesus, eu fui lá na frente correndo, e eu senti que Jesus entrou. o meu nome já está escrito no livro da vida. Deus vai escrever de novo? Eu falei assim, olha, se ele não vai escrever de novo, eu não sei. O que eu sei é que ele pode colocar, pintar com lumicolor, aquelas tintas fluorescentes e tal. E eu fiz mais ou menos, a da Luísa, eu botei com lumicolor aqui para ela lembrar que foi sublinhado o nome dela. Então, eu vou passar para a Vanessa, para passar primeiro para o Gabriel, pela ordem, porque foi o Gabriel primeiro e a Luísa depois. Nós já vamos falar sobre o livro da vida, já também. E pode sentar. Obrigado. Teve um menino, que também esteve lá em casa, e que esse menino foi macho para caramba, muito macho. Ele olha ele sozinho lá e tal. E como eu disse, toda reunião a gente faz, oferece a oportunidade. E esse menino sozinho falou, tio, eu quero. Eu olhei assim, não tinha mais ninguém com ele. Geralmente, a gente tem um, duas, três pessoas a mais para fazer essa oração. A gente convencionou chamar de oração de entrega, de vida. E aí, ele estava sozinho, era só ele. e eu falei assim, beleza, podemos orar. Eu expliquei para ele, eu oro e você repete. Pode ser? Pode. Esse menino impostou a voz, estufou o peito, e eu comecei a orar com ele, segurando a mão dele, e ele foi repetindo, repetindo, repetindo até o final. Ele está aqui hoje com a sua mãe, com a Miriam, que o trouxe a Jesus Cristo. Venha para cá, Miriam. Pode trazer o Luiz também. E a Miriam foi fruto de muita oração da nossa igreja durante um bom tempo. Me recordo que, numa quarta-feira, a gente estava orando muito pela Miriam, e nós oramos também pelo seu Altair, que ele ia fazer um cateterismo. Não era isso, Altair? Era isso, né? Eu lembro que a igreja inteira ficou de joelho e clamou a Deus muito, pediu muito a Deus, que o Senhor protege, o Senhor está aí, guia a mão dos médicos nesse cateterismo. E a Miriam, a gente estava orando até bem pouco tempo, até saber que ela está curada do câncer, né, Miriam? Eu vou passar para a Miriam, Luiz Henrique Braia Santa Isabel. Rapaz, isso é nome de juiz, isso, hein? É nome de promotor, é nome grande, Luiz Henrique Braia Santa Isabel. Bacana seu nome. Deus te abençoe, viu, cara? Estamos sentindo sua falta lá, viu? Miriam, passa para ele. Pode sentar lá. Obrigado. Determinada ocasião, eu estava em casa, porque começou esse negócio, dessa oração de entrega, olha esse negócio, da oração de entrega, que o Dieguim tinha introduzido. Um dia eu estou lá em casa, e me vem na mente a imagem da Débora. Bota a Débora aí, passa aí a próxima aí. Essa é a Débora. Bonita, né? Rapaz, eu passei a tarde inteira pensando nela, eu falei assim, senhor, tem alguma coisa errada, eu sou casado, essa menina é muito bonita, eu não tenho nada a ver com essa história aí, o que está surgindo dessa imagem, dessa menina na minha cabeça. Não saía da cabeça, não me dava descanso. Eu começo a trabalhar assim, oito e meia, nove horas, vai dando assim, quatro da tarde, eu começo a dar uma freada, dar uma parada, e aí eu começo a preparar a mensagem para o PGM, naquela quarta-feira, à noite. e veio aquele pensamento vivo da Débora na minha cabeça, aquele pensamento vivo, 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 e junto com esse pensamento veio assim, faça oração de entrega. Aí uma hora eu falei assim, agora eu estou ouvindo coisa na minha cabeça, deu para isso agora, estou ficando velho mesmo. E aquilo continuou, a tarde toda, quatro horas, cinco horas, seis horas, e oito horas eu paro, dez para as oito eu paro. E vem aquele pensamento vivo na minha cabeça, Débora, oração de entrega, Débora, oração de entrega. Aí uma hora eu percebi que era o pai que estava falando, né, e eu falei assim para o pai, a gente convidava a Débora e o Michel há muito tempo para ir no grupo, para estar com a gente lá, e eles nunca iam. E aí quando veio esse pensamento vivo na cabeça, eu falei assim, tá senhor, eu entendi que é o senhor que estava falando, que é a Débora, e para fazer a oração de entrega com ela, mas ela não vinha aqui, ela nunca aparece aqui, para, eu estou querendo trabalhar, não consigo trabalhar assim desse jeito. E aquele pensamento vivo, Débora, oração de entrega, Débora, oração de entrega, eu falei, o que eu vou falar, eu falo assim, tá bom, se ela vier aí, vem, se ela vier, vem, eu faço a entrega com ela, mas ele não vem aqui, já cansei dos dois, acabei já, parei com os dois, já parei. Só para dizer que eu sou padrinho de casamento, eu e a Vanessa, da Débora e do Michel, eles já se casaram, casaram esse ano, cadê os padres? desse ano, e nós fomos padrinhos de casamento do Michel e da Débora, eu fui padrinho de casamento do Michel, acho, do Michel, é isso? e eu e a Vanessa e deu assim, oito horas, eu desci, eu fui lá para o PGM e assim, eu fico pontando as campainhas que tocam, a campainha que toca, aí eu vou imaginando quem que é, fulano chegou, fulano chegou, a única pessoa que eu sei que não vai chegar, que vai demorar chegar, era, é a Isabel, que a Isabel, ela vai chegar atrasado mesmo, não tem jeito, porque a Isabel levava a filha na escola, na faculdade, mas agora já trocaram de posto, agora é a Patrícia, que está chegando atrasada, a Patrícia tem três lá, então é complexo para ela, eu sei, eu entendo, a gente entende isso, mas aí eu fico pontando as campainhas, tocou uma campainha, chegou fulano, tocou a outra, chegou ciclano, tocou a outra, eu falei, ué, tem mais gente hoje aí, é o pensamento vivo na cabeça, faça oração de entrega com a Débora, aí eu desci, fechei tudo lá para baixo, cheguei lá embaixo, quem que eu encontro? A Débora, e o Michel, aí eu falei assim, e, não é que eles vieram mesmo, e agora, né, aí eu sentei, mas eu sentei bravo, eu sentei bravo na mesa, abri a Bíblia, e assim, no PGM, a gente tem um zelo, e um cuidado muito grande, porque as pessoas têm trauma de crente, sabia que as pessoas têm trauma de crente? Crente é um bicho alienígena, não é Bárbara? Crente é um bicho muito estranho, né, os bichos caem no chão, né, e vão serpenteando no chão, e dão pulo e tal, não sei o quê, é o que aparece na TV, não é? Só que, o que está na TV não somos nós, querido, sinto muito te informar isso, mas aquilo que você vê na TV lá, são as igrejas que querem ganhar dinheiro dos incautos, né, do pessoal que não tem discernimento, e geralmente da população mais pobre, e essa igreja aqui não é assim, e outras igrejas como nós também não é assim, né, mas aqui nós estamos tudo quietinho, né, só estamos deixando o fogo queimar, né, pastor Danilo, estamos deixando o fogo queimar, e as pessoas têm um certo receio, né, de entrar aqui, mas a Débora chegou, e eu tenho duas mensagens geralmente, uma mensagem para quando tem gente que não é, que não entregou seu coração para Jesus ainda, que não fez oração de entrega, e tem outra mensagem para quem já entregou seu coração para Jesus, então assim, nós temos de todos os tipos de credos, né, ou quase todos, né, lá no nosso PGM, né, não são só evangélicos, né, há católicos, já outros que deixaram de ser católicos, né, e outros que ainda são outras coisas, né, mas nós temos um profundo respeito por todos, então, mas eu sentei assim na frente, na mesa, assim, muito brabo, e eu falei assim para o Senhor, quando eu vi a Débora, eu sabia que a Débora não tinha entregue seu coração para Jesus, eu falei assim, pensei, né, eu falei, Senhor, mas eu não vou pregar a mensagem que é para aquele tipo de pessoa que não entregou o coração para Jesus ainda, eu vou pregar o que eu preparei, sabe o que Deus respondeu para mim? E falou assim, faça oração de entrega com ela, aí eu, poxa, Deus não vai nem se incomodar de me responder, de dar um outro pensamento vivo na cabeça, né, e a gente ministrou, a mensagem era sobre a briga de Paulo e Pedro em Antioquia, né, que está lá em Atos, né, porque uns queriam que os novos crentes fossem circuncidados, circuncisão é aquela operação de fimose, que é o que os piazinhos fazem, né, é isso aí, e o judeu ele faz isso quando ele é, logo que ele nasce, e outros não, a mensagem foi essa, quando acabou a mensagem, eu virei para a Bárbara, falei, vamos obedecer então o que o senhor falou, né, para a Bárbara, olha, para a Débora, né, e eu falei assim, virei para a Débora, né, eu já contei isso para ela já, eu falei assim, bom, vai vir um não bem redondo desse tamanho, né, e até isso Deus está tratando a gente a tomar não, a tomar, deixar a nossa, a nossa casca curtida, né, o nosso couro curtido, né, de ouvir inclusive impropéria, a gente já ouviu no grupo já, gente que se ofendeu, se ofendeu, né, a gente deu uma oportunidade com maior alegria, se você quer entregar seu coração, a pessoa se ofendeu, tá bom, né, a minha filha ficou assustada, falei, pai, será que ela entendeu o que você falou, falei, não sei, será que o pai falou alguma coisa errada, o pai falou alguma coisa feia, não pai, você foi, você foi bem, bem amável e tal, bem mais do que é comigo inclusive, né, e a gente, a gente passa por isso, a gente sofre isso, depois, eu fui, vim conversar com o pastor uma vez, inclusive sobre isso, aí que eu fui entender, porque que aquele que leva a preciosa semente, voltará com os seus molhos, chorando, porque dá vontade de chorar, dá vontade de chorar, você oferecer uma coisa tão preciosa, e a pessoa recusar, e, e eu olhei para a Débora e perguntei para ela, se ela queria fazer uma oração de entrega, né, e ela, de pronto, ela disse, eu quero, eu quero, e os pais da Débora estão aqui hoje, venham para cá, né, venham receber, né, o certificado da Débora, ela não está aqui hoje, Débora Cristina Ferreira dos Santos, esse dos Santos, já é do Michel? É do Michel? É? Então, estão aqui os pais da Débora, eles já, já são crentes no Senhor, né, são da igreja quadrangular, né, e a Débora ainda não era, mas agora é, né, e está lá junto, lá, e fez a oração de entrega, e hoje ela é de Jesus, o nome dela está escrito no livro da vida, viu, é de vocês, passem para ela. Venha para cá, Fernanda, vou ser bem breve com você, venha para cá. E a Ana Luísa vem também, vem junto também. A Fernanda é essa morena aqui de óculos, linda, né, extremamente inteligente, e quem levou ela, quem a trouxe para Jesus, quem apresentou Jesus para ela, foi a Ana Luísa, na escola, né, na escola. E foi algo muito bacana também, foi corajosa também, foi sozinha, estava só você, só você que fez a oração daquele dia, né, e de vez em quando, a gente, quando a gente está lendo a Bíblia no grupo, a gente vai passando, vai lendo assim, de carreirinha, assim, né, passa um lê um versículo, outro lê outro, outro lê outro, outro lê outro, outro lê outro, aí umas duas vezes, assim, chegou na vez da Fernanda, ela falou assim, eu não quero ler. Aí eu falei, não, tá bom, passa para o próximo aí e tal. Outra vez também, chegou na vez da Fernanda, eu não quero ler. Tá bom, passa para o outro. A outra vez, ela pegou e já leu, ela já foi soltando, já foi vendo que a gente não era esse bicho esquisito, né, que rasteja no chão, né, que grita, que urra, né, e tal, que sai demônio dentro da gente, aquela coisa louca. E a Fernanda, eu fiz a proposta para ela, né, e ela foi muito corajosa. A Fernanda, eu olho para ela, eu vejo assim, uma guerreira do Senhor, assim, sabe? Ela tem uma personalidade, assim, muito forte, mas não é o forte para o mal educado, não, viu? É o forte, ela é decidida, né, ela é muito decidida, né, e eu, 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 eu ouso dizer, né, que eu vejo a Fernanda pisando na cabeça de Satanás, né, e declarando a autoridade do Senhor para libertar as pessoas. Eu vejo isso na Fernanda, enxergo isso nela, né, e espero no Senhor que você se mantenha firme, tá bom? Os pais da Fernanda também estão aqui, né, é o seu Solimar, né, é a dona Alzira, é isso? Vem para cá também, para a gente conhecer vocês. A gente não conseguiu levá-los ainda no PGM, o seu Solimar tem uma janta, viu, Sonal? Também tem janta aí, viu? Tem uma janta na quarta-feira, né, seu Solimar? Tem uma janta na quarta-feira, uma na sexta, uma no sábado, uma na outra semana também, e o homem só tem janta, né? Mas ele falou que nas férias vai aparecer para visitar lá, gente, ele vai nos abençoar com a sua presença lá. Mas eu queria passar para a Ana Luísa, para ela passar para a Fernanda, o certificado. E um abração de amigo bem grande. Pode sentar lá, obrigado. E aí teve um dia que aconteceu uma coisa muito louca, né, porque um monte de gente resolveu entregar o coração para Jesus, todo o mesmo tempo, tudo junto. E eu queria chamar aqui a Ana Paola, né, queria chamar também a Patrícia, né, queria chamar também... Não, não está faltando, não. Está bem certinho. É a Ana Paola. É que a Ana Paola são duas, né? E nesse dia, entregaram juntos o coração para Jesus, a Raquel, a Laís Toniolo. Vem cá, Raquel. Essa morena muito bonita também, que é namorada do Felipe, né, Felipe? Fica de pé aí, Felipe. Fica de pé aí. Ó, cara, gente boa também, viu? É a Raquel, a Isaura. Vem cá, Isaura. Ah, lembrei. Vem cá, Marlon, também. Vem cá, Marlon. Vem aqui. A história da Isaura é muito bonita. Está sendo ainda muito bonita. A Isaura, ela foi, num primeiro momento, ela frequentava um grupo, né, de estudo bíblico, né, lá na casa, na casa, vem também, Fran. Vem pra cá. Da Fran, né, e... Por motivos que eu não sei ainda. Ah, esse aí é o grupo, como é que é lá em casa, ó. Tá vendo? Desse jeito aí, ó. Tão colocando cadeira branca já. E... A gente... É... Num primeiro momento, ela frequentava lá, e ela, por um motivo que a gente não sabe, mas Deus sabe, ela acabou vindo pro nosso grupo, pro nosso PGM. Mas tem um versículo bíblico que eu gosto muito. que quando tem uma discussão numa certa cidade onde o Evangelho era pregado, e uns falavam assim, ah, eu sou de Paulo, né, porque Paulo pregava, né, eu sou de Paulo. Outro falou assim, ah, eu sou de Apolo. E aí Paulo mete uma carta bem mal criada, né, e falando assim, o que interessa se você é de Paulo ou se você é de Apolo? O que interessa é que um plantou, o outro regou, né, mas Deus deu o quê? O crescimento pra todos, né, e o Marlon e a sua irmã participaram, né, dessa tarefa, né, que foi plantar. Lá em casa a gente só regou, né, só regou. A base de chimarrão com menta, né, a gente regou. E a Isaura um dia fez a entrega dela do coração dela pra Jesus. Eu sei que o que vocês queriam é que isso acontecesse lá, né, com vocês, mas somos co-partícipes, né, no reino, né, dessa alegria, né, que nós temos de ver alguém entregando o coração pra Jesus. E a Isaura, Deus tem feito, assim, umas coisas muito doidas na vida dela, assim. Aliás, no nosso grupo, assim, já tem um mover do Espírito, assim, tem gente, assim, que tem sonhos, tem gente, o profeta Joel falava isso, né, eles terão sonhos, terão, tem gente que tem visão, né, né, Rubens? Tem gente que tem, lá tem de tudo, tem dom de cura, tem gente sendo curada, né, tem gente sendo curada, né, tem gente recebendo revelação do Pai, né, e a gente sendo abençoado por esse povo todo. Eu fico, eu fico meio brabo, às vezes, porque esse povo recebe um monte de coisa, eu não recebi nada ainda, né, eu também quero, né, vamos parar com esse negócio, né, o povo vai chegando, né, e vai sentando na janela, eu vou ficando, né, pro corredor, né, vamos parar com esse negócio, né, eu também quero. E eu vou começar com a Isaura, então, eu vou pedir pro Marlon passar pra Ana Paola e pra Ana Paola passar pra Isaura. Ó, a Ana Paola é essa aqui. Podem sentar lá, fica só a Raquel e a Patrícia. A Patrícia, ela levou de lote, é fana de lote, né, fana de lote. A Patrícia, ela tem uma característica muito interessante, que se alguém quiser levá-la do meu grupo, nós vamos sair no tapa pra levar a Patrícia embora de lá. Vocês podem levar todo mundo, só não leva a Patrícia. Coisa horrorosa, né? Mas a Patrícia, ela tem uma característica de agregar as pessoas perto dela. É isso que o pastor Danilo falou antes de começar o louvor, que parece que alguém abraçou a pessoa e trouxe ela pra dentro da igreja, né? A Patrícia, ela tem essa característica de trazer pra dentro da vida dela, da casa dela. Eu não tenho isso, eu queria esse negócio. E a Patrícia tem essa característica. e cadê a Pietra e a Isabela? Venham pra cá também. E pela ordem, primeiramente, a Patrícia trouxe a Raquel. Raquel, eu sei que nós temos muitos conflitos ainda pra resolver, né? Na mente, né? Muitas coisas a deixar, muitas coisas a largar. Mas deixem que Deus faz, tá bom? Se você deixar Deus fazer, eu não vou fazer. É Deus e você, Ele que tem que fazer, tá bom? Se eu não acreditar nisso, eu fecho o PGM. Tá bom? Eu creio que Deus vai fazer. Deixa Ele fazer o que vai acontecer, tá bom? Eu vou passar pra Patrícia, então, pra ela passar pra Raquel. A Raquel chama a Patrícia de mãezona, né? É uma mãezona, a Patrícia é uma mãezona. Pode sentar lá, Raquel. Obrigado. E... E essas duas lindas, fofas, né? Outro dia, a Isabela, que é que tá de vermelho, falou assim, pediu oração no grupo, porque tinham as meninas na escola que não gostam dela. As meninas não gostam dela e elas querem ficar falando mal das outras, elas querem ficar fazendo fofoca, elas querem ficar falando coisa que não deve, né? E ela não gosta disso, ela não gosta de andar perto delas e fazer essas coisas. As meninas não gostam dela por causa disso mais. e ela pediu oração no grupo, né? Ela também não gosta de dançar funk, né? Viu, molecada? Viu a juventude da igreja? Viu? Tá vendo aí? Ela não gosta de dançar funk, viu? E ela pediu oração porque ela queria ter amiguinhas na escola, ela queria ser bem vista na escola, né? E eu falei pra Isabela assim, eu falei, Isabela, quanto mais a gente se parece com Jesus, mais o mundo nos odeia. Não que a gente tenha que sair do mundo, né? Mas quanto mais a gente se assemelha ao caráter de Cristo, mais as pessoas não vão gostar da gente. isso é um mistério, né? Porque que é assim, a gente tem que orar pro Pai pra gente cair na graça, né? As pessoas gostarem da gente também, né? Mas o Senhor teve misericórdia de nós e escreveu o seu nome e da sua irmã no livro da vida. A oração delas foi em conjunto, elas fizeram juntas a oração, viu? Foi uma coisa muito bonita. Passar pra Patrícia pra entregar pra elas. Eu ainda vou pregar hoje, hein? Podem sentar lá. Prometo que eu vou ser breve, tá? Vai na Paola, volta pra cá. Cadê a Ana Paola? Cadê o Luiz? Vem pra cá, cara. Você é corintiano, né? Deus vai ter misericórdia de você no dia do juízo, viu? O Senhor não vai levar isso em consideração. Ele não vai te sentar a cabeça com isso. Mas o Luiz, ele olhou pra mim, assim, assustado, né? Ele, eu gostei disso. Porque ele falou assim, eu quero receber Jesus. Mas ele ficou assustado, ele falou assim, eu vou ter que falar sozinho. Eu falei, não, eu falo com você, eu seguro sua mão, eu falo com você. Mas eu nem segurei a mão dele. Eu chamei a Ana, Ana, vem cá segurar a mão dele. Ela, não, ele segura sozinho, ele se vira sozinho. não, Ana, vem pra cá, senta do lado dele, né? Dá uma colher de chá aí, né? E esse piazão, que joga bola, também abriu o coração pra entregar seu coração pra Jesus. Passar pra Ana. Luiz Eduardo Bosa Capilhoni, é isso? Nome de procurador também, olha. Bárbara, vem pra cá. vem também Rubens. E esse casal chegou um dia na igreja, o Rubens, a gente olhou pra ele, eu olhei pra ele aqui assim, eu falei assim, cara esquisito, né? Cara fortão, barbudo, né? Meio grandão, meio jamanta, né? Falei assim, eu vou lá falar com esse cara pra chamar ele pro PGM, né? Eu falei, qual que é o teu nome? Rubens. Eu falei, ah, nós temos o PGM lá e tal, aparece lá em casa, lá. Tipo aquele, sabe aquele, Oswaldo Montenegro que falava, né? Chato é aquele cara que você fala assim, aparece lá em casa, ele aparece, ele vai, né? Aí, como é que você tá? Aí ele conta como é que ele tá, né? Eu falei pro Rubens, eu não falei assim, eu esperava que ele fosse, né? Eu falei, ô Rubens, aparece lá em casa, vai lá no PGM lá e tal. Ele foi, né? E ele foi, e depois na sequência ainda levou na época a namorada, né? Tava namorando ainda, né? Eu era noivo já, namorada, né? Que é a Bárbara, né? Eles foram lá. E a Bárbara é minha vizinha, né? Ela trabalha do lado ali do contador do César Calista e tava lá. A gente sempre se viu assim e tal, sempre percebeu o pessoal que entra no trabalho ali, ela trabalha lá do lado e ela foi lá em casa aquele dia. E nós fizemos também, nesse mesmo dia da Raquel, da Pieta, do Luizinho, né? Da Isabela, da Isaura, a gente fez também, ofereceu também a oportunidade e ela abriu o coração pra Jesus e falou, eu quero, eu quero fazer essa oração também. E ela fez. Eles estavam pra casar, eles já estão casados, né? Aí, quando a gente terminou a oração, aí eu olhei pro Rubens, o Rubens já tava se debulhando em lágrimas, né, cara? Aí eu falei assim, nossa, aquele cara jamantão tá chorando um monte, cara, olha, que coisa doida, né? E o Rubens, a gente olha assim, ele é fortão assim e tal, mas é o amor de Jesus em pessoa. Jesus derramou o amor ali e tal, o discernimento do Senhor também, ele tem alguns dons que o Espírito Santo deu pra ele que é uma coisa assim, fenomenal. O pastor tá querendo levar ele do meu grupo lá, nós estamos brigando ainda, né? Nós estamos discutindo ainda, né? As luvas e as comissões, né? Quanto que vai ser esse negócio, né? Mas eu, por mim, não deixo não, viu, Rubens? Não vai ficar. Mas o Rubens que levou a Bárbara, né? O Rubens já aceitou Jesus no coração há muito tempo e ele que levou a Bárbara a Bortolosso de Souza, isso? Né? E convidar você pra entregar pra ela, então. E a Bárbara tá grávida. Eu tenho, podem sentar lá, obrigado. Eu tenho mais um integrante no PGM lá, viu o que tá vindo aí? Um integrante ou uma integrante, né? Mas também não é só no PGM que a gente tem oração de entrega. Às vezes as pessoas entregam suas vidas pra um integrante do grupo. E não acontece às vezes lá. Acontece individualmente. Vem pra cá a Camila e traz a Amanda junto já. E a Amanda, Chayane Ferreira... Ó, acho que aí é a Chay. Chay tá aí? Ó, Chay, tem outra Chayane aqui, tá vendo? Olha, você não é a única. E a Amanda entregou o coração pessoalmente, assim, junto com a Camila. A Camila perguntou se ela queria entregar o coração pra Jesus. Ela entregou. Ela fez a oração de entrega junto com ela. E chegou em casa lá contando a bênção. Falei, como que você fez a oração e eu não fiz? Peraí, quem ganha o negócio aqui sou eu. É o que traz aqui pra casa, né? Ela falou, não, já fiz lá. Já entreguei. Ponto meu. A coroa ganhou uma pedrinha preciosa na minha coroa, a sua, agora essa não ganhou. Mas foi uma bênção pra nós. A Amanda já foi uma vez lá com a gente. Ela estuda à noite, não tem como ir, pra ela é complicado. Mas lá em casa, derrubou na área pênalti. A gente... Dá oportunidade a pessoa entregar o coração pra Jesus. Então, pedi pra Camila entregar pra Amanda. Obrigada. Vem pra cá, Felipe. E Felipe, vem a Raquel também. Olha que tipo da Raquel. A Raquel acabou de aceitar Jesus no coração e já tá levando gente pra Jesus. Já, olha. Né? Chegou agora e já tá sentando na janela também. E o Felipe, eu preciso falar um pouco do Felipe. Ele é o último, tá? Preciso falar um pouco do Felipe. Eu já tinha conhecido gente que tinha essa característica que o Felipe tem. Mas o Felipe, ele é formado em engenharia mecânica, é isso? Né? E o Felipe, ele é professor da Uniguaçu, aqui na nossa cidade. Veio pra cá agora há pouco tempo. Né? O Felipe é de extrema inteligência, é... Mas é extremamente simples também, né? Conversar com ele. E o Felipe, ele acredita em Deus, acreditou em Deus há um tempo atrás, mas não fez a oração de entrega, né? Alguém fez a propaganda, mas não fecharam o negócio, né? Vamos fechar o negócio aqui, né? E o Felipe, ele entende da existência de Deus e da veracidade da Bíblia, não só pela fé, mas cientificamente. Eu não vou falar o como, mas depois você vai perguntar pra ele, vai conversar com ele. O Felipe é um cientista. E ele crê na palavra, e ele crê na existência de Deus de forma científica. Eu já tinha ouvido falar de gente assim, mas eu nunca tinha tido contato com gente assim. E o Felipe chegou aos 49 do segundo tempo, né? E também entregou seu coração pra Jesus lá no grupo. Quarta-feira agora! Foi essa quarta-feira. E o Felipe Nascimento de Andrade, é isso? Eu vou pedir pra Raquel passar pra ele o certificado. Parabéns, meu amigo. Podem sentar lá. Obrigado. São só duas folhas, pastora Cleo. Não são muitas mais, viu? São só duas. Eu queria guardar pra você primeiro, todos vocês que receberam o certificado, que estão presentes. O Diego vai ouvir de lá, da gravação. A família não precisa ficar em pé. Mas os que estão presentes, a família também não precisa ficar de pé aos pais da Débora. Mas todos vocês que receberam o certificado, fiquem de pé um pouquinho. São 13. São 13, mais a Débora e mais o Diego. O nome de vocês foi escrito no livro da vida. A gente tem debatido isso lá no grupo. Será que esse livro da vida existe mesmo? Eu vou dizer pra vocês que eu creio que ele existe. Porque Apocalipse diz que ele existe, Gênesis diz que ele existe, e todos os demais livros no meio, tirando o livro de Esther, todos eles falam no livro da vida. Todos. O seu nome está escrito lá. O seu nome está lá. A grande questão é o que você vai fazer com o seu nome lá. Por que eu estou falando isso? Em determinado momento, o povo de Deus, quando estava saindo, olhem pra mim, olhem bem no grão do meu olho. Em determinado momento, o povo de Deus, quando estava saindo da terra do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi parar num determinado lugar, Moisés subiu pra pegar as tábuas da lei. Os Dez Mandamentos. Era mais do que isso. Era um livro do testemunho, que é uma incógnita pros teólogos ainda. Mas, em tese, os Dez Mandamentos. Ele foi lá pra receber isso. E, quando eles voltaram, quando eles desceram, o povo tinha feito um bezerro de ouro. Ou seja, um Deus que você viu abrir o Mar Vermelho, um Deus que você viu na sua frente como uma coluna de fumaça e de fogo, um Deus que você viu um monte, não é só o monte Sinai, mas a cordilheira inteira do Sinai pegando fogo, saindo fumaça, um Deus que você viu tudo aquilo e eles ainda tiveram coragem. Ainda tiveram coragem. De fazer um bezerro de ouro pra se ajoelhar diante desse bezerro. Como se o Deus que eles já tinham provado pudesse ser feito por mãos humanas, pudesse ser representado por mãos humanas. Eu tenho dito no grupo e tenho insistido nisso. O Deus em que eu e você cremos, ele é invisível. Ele não tem forma. Ele não tem forma. Se tivesse que ter uma forma, a forma seríamos nós. Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas até nisso, a imagem e semelhança do Senhor de respeito à nossa inteligência, à nossa capacidade de pensar, de não gostar, de se entristecer. E eu quero ler pra você uma coisa, que essa terra prometida que vocês entraram agora, eu tenho insistido muito nisso no grupo. receber Jesus no coração não é ponto de chegada, é ponto de partida. Receber Jesus no coração, abrir o coração pra Jesus entrar é ponto de partida, não é de chegada. Nós não chegamos a lugar nenhum. É o início. É só o início. E olha o que o Senhor disse pro povo quando eles iam entrar na terra prometida. Quando entrarem na terra prometida que o Senhor, o seu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime, queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Aqui eu só vou dar uma paradinha e já vou continuar. Passa o próximo slide pra mim. Você consegue ver essa entidade aí? Isso é um Deus chamado Moloch. Moloch era um Deus que ele recebia sacrifício das pessoas que moravam em uma terra prometida que nada mais era do que entregar os filhos recém-nascidos pra esse Deus. Passa a próxima imagem. Ele tá aí mais ou menos representado de novo aí. Em alguns museus da Inglaterra tem a réplica dele e em alguns lugares em Israel e na região também, na Síria também tem. Esse Deus, ele era colocado fogo dentro dele com bastante brasa, brasa, muita lenha, muita brasa e ele pegava tanto fogo que ele ficava incandescente, ele ficava vermelho. vermelho e os pais pegavam as crianças e colocavam nos braços de Moloch e as crianças derretiam ali. Aí, às vezes, a gente vê o pessoal falando assim, pô, mas Deus é tão ruim, né? Quando a gente chegou na terra prometida e está mandando matar todo mundo e tal, eu falei assim, é esse tipo de povo, é esse tipo de povo que Deus mandou matar. E eu digo pra você que se Deus não tivesse mandado matar, eu matava hoje. Ah, eu matava. porque você imagina uma criança, um bebê recém-nascido sendo derretido nas mãos de uma entidade dessa, de um ente desse, de um ser desse. E o texto fala assim, pode tirar, pode tirar, volta lá na foto do PGM, ou deixa essa daí mesmo. Que pratique adivinhação, que queime seu filho em sacrifício ou sua filha, que pratique adivinhação, dedique-se à magia ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis, ou seja, incorruptíveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, ouçam. Agora, olha o que o Senhor diz a respeito daqueles que vão entrar no céu. Olha, olha, que é vocês, somos nós, e você que entregou seu coração. Olha o que o Senhor diz lá em Apocalipse. Mas fora da cidade santa, ou da nova Jerusalém, ou do céu, como nós compreendemos, estão os que têm pensamentos impuros, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. É uma advertência para mim e para vocês. E uma coisa muito curiosa que eu gosto muito de chamar a atenção, eu não trago isso para a igreja, somos batistas e como batistas nós temos alguns dogmas, não é, pastor Daniel? E um deles é que uma vez salvo, salvo para sempre. Só existe uma pessoa capaz de fazer você perder a sua salvação ou de ter seu nome riscado do livro da vida, que é você mesmo. Ninguém pode riscar seu nome, ninguém, ninguém, apenas você, apenas você. Isso já aconteceu. Quando o povo estava lá quando eu falei para vocês que Moisés desce e encontra o povo adorando aquele bezerro de ouro, quando ele sobe de novo para fazer as novas tábuas da lei, Deus fala para ele assim, Moisés, eu vou acabar com esse negócio, eu vou acabar com esse povo todo, eu vou esquecer do pacto que eu fiz com Abraão, com Isaac, com Jacó, eu vou acabar com isso tudo, eu vou fazer um povo a partir de você, vai começar em você agora, um novo povo. E Moisés fala assim, Senhor, não faz isso, o que as pessoas vão dizer? o que as pessoas vão falar? Que o Senhor era um Deus que tirou a gente do Egito para agora consumir a gente aqui, não faça isso, o que as ações vão dizer? E aí nós temos um outro mistério, que a gente descobre que Deus muda a sua posição por causa do pedido de Moisés, Deus volta atrás, porque Moisés intercede pelo povo, e Moisés fala assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor for consumir esse povo, se o Senhor for matar esse povo, que é o teu povo, risca-me, do livro que o Senhor tem escrito, me tira o meu nome, risca o meu nome, porque eu estou falando isso para vocês, olhem bem para mim agora, durante muito tempo a gente aprendeu que uma vez salvo, salvo para sempre, e de fato, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém tira a salvação de vocês, mas você pode rejeitar a sua salvação, e o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, aquele que pecar contra mim, esse sim, esse é o risco do meu livro que eu tenho escrito desde a fundação do mundo, que pecado que é esse? Não é um pecado, um erro, um deslize que você comete, ou aquela topada de pé, que a gente dá no cantinho da porta, que sai um palavrão gigante e tal, aí seria um absurdo, risca aí o nome dele, escreve de novo, risca de novo, que a gente vai estar sempre errando, nós estamos sempre errando, mas não é esse erro, mas a escolha de querer errar, não, eu quero fazer errado, eu não quero mudar de vida, eu quero ser assim e pronto, e como Deus é um cavaleiro e o Espírito Santo de Deus é um cavaleiro, ele não vai ficar aonde ele não é convidado, ou seja, a porta do seu coração que você abriu para Jesus entrar, ele vai abrir a porta e vai sair, e você vai ter que procurar receber esse negócio de novo, então assim, a salvação ela é de graça, mas a permanência nela, ela tem um preço, e o preço é fácil, é barato, não é caro, é simples, basta você confessar o nome de Jesus todos os dias, basta você fazer a vontade dele todos os dias, quando você errar, a Bíblia diz que nós temos um advogado, e o seu nome é Jesus Cristo, amém? Podem se sentar, eu precisava falar isso para vocês.